Este é o canal Fifa Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso aí pessoal, fantástico, estamos de volta aqui no canal Fifa Trade Channel, seu almanac aqui de trade Fique ligado galera, presta atenção, o tempo que vocês tem agora é 10 segundos Pega uma caneta e um papel que a lista hoje é fantástica para trade Além de ser fantástica, ela é enorme, é uma lista grande e foda-se, no bom sentido falando aí Vou passar todas as listas, então se ficar grande o vídeo, perdoem, mas vocês precisam ter a oportunidade de lucrar Eu não vou aqui procrastinar mais essa lista, ok? Aqui eu vou mostrar vários itens para vocês, tanto bronze, ok? Que eu chamo de bronze ouro, vocês já vão entender porquê E pratas, que eu chamo também prata ouro, e vocês também entenderão porquê Então já pegaram aí caneta e papel, não fiquem pausando o vídeo e indo lá no mercado de transferência e fazendo filtro não Anotem, porque esta lista é uma pré-footmas, é um pré-evento aí Então esse evento que vai ter, já vai logo ligar nos tots, um evento atrás do outro São eventos sucessivos, isto tende a derrubar aí os valores de alguns itens no seu mercado e ultimate team, ok? Então vou passar para vocês essa lista, essa lista aqui, ela vai oscilar pouca coisa, tá? Entre um item ou outro aqui, mas até o final do FIFA tenham essa lista Por que? Todo trade que você for fazer, toda técnica que você for aplicar, antes passe essa lista aqui Sempre faça isso, vai gastar aí o que? De 7 a 10 minutos apenas, você passar essa lista aqui, tá? Por que eu não lancei essa lista lá no nosso Twitter antes? Por falar em Twitter, é gratuito pessoal Sempre eu lanço as dicas quentinhas para vocês lá no Twitter, ok? Então anotem já, nosso Twitter está aparecendo na tela, tem na descrição Fiquem ligados sempre neste Twitter Porque todos os dias nós lançamos dicas gratuitas lá de trade Para ajudar vocês a alavancar aí as suas perspectivas de coins, beleza? Sem mais delongas pessoal, vamos lá Ah, e outra, logicamente, né? Sempre vou lembrar vocês Quem não é inscrito já se inscreva agora no canal Não custa nada, beleza? E dê like, tá? Dê like que vocês vão ajudar muito o canal A gente faz aqui para ajudar vocês Então o mínimo que a gente pede, a única coisa é dar like, ok? Dar like E mais à frente eu vou falar uma hashtag para vocês colocarem aqui na descrição Aliás, colocarem aqui nos comentários Porque a EA Sports parece, tá? Que quer meio que cortar aí as formas de trade, tá? Ou as possibilidades aí Então a gente criou uma hashtag E a gente vai pedir para vocês colocarem aqui nos comentários Mais à frente eu vou falar Então vamos lá, pessoal Primeiro item que eu quero mostrar para vocês É esse daqui, ó Vocês vão aqui, logicamente, né? Jogadores, ok? Não mexam em nada mais aqui Jogadores, coloquem assim Lógico, vou começar com o bronze, tá? Então, ó É Evna É esse daqui, ok? Ele é bronze Vocês vão pesquisar Ó Só tem 3 no mercado E o mais barato é 7 mil coins Por que essa lista? Sempre vocês vão passar Passou aqui, ó Primeira página, segunda página Opa, encontrou um aqui Porque o pessoal é um pouco desavisado Quem segue o nosso canal é bem esperto Mas tem muita gente aí que não segue Pega um pack desse aqui Lança no mercado aí Por 1.200 Por 1.000, até menos Vocês vão lá e comprem e lançam aí Comprou por 1.000? 5.000 4.000? Vocês vão estar no lucro Beleza? Todas essas itens aqui dessa lista Vocês vão poder fazer isso aqui Então, passou aqui Opa, tá na mesma faixa 7 7.900 é uma média Então, não mexam Mas, anotem Porque vocês vão passar sempre Para ver esse item aqui Encontrou barato Comprou, lançou Sempre lembramos por conta e risco Beleza? Vamos lá Já vou mostrar o que nós vendemos lá Nós vendemos alguns Outro aqui que tá muito bom Esse é chinês Tá? Weng Weng Gang Ok? Chinês Vamos ver como ele tá? É raro esse aqui Bom Aos 17 minutos 17.000 coins E só tem um no mercado Beleza? Encontrou baratinho Comprou E vendeu aí Pelo preço que vocês acham Que ele mereça aí No mercado Vocês viram que só tem um Aos 17 minutos aqui 17.000 coins Logo ele vai sair E o pessoal não baixa o valor disso aqui Ok? Começou o evento Fiquem ligados Essa chuva de pacotes que vai ter Vai dar pra gente lucrar muito Com essa lista aqui Beleza? Tentem fazer Conseguir um lance no nosso Twitter lá Vai ser muito bacana aí Vocês compartilharem isso conosco Beleza? Vamos passar mais um aqui Eu vou dar uma acelerada agora Já que vocês já entenderam Para não perdermos aqui Que a lista é grande Ok? Mais um aqui ó Vamos lá Depois eu vou até lançar pra vocês Lá no Twitter Digitadinho tá? Mas vão anotando aí Pra vocês não perderem É esse Opa É esse daqui ó Maxime Award já Show de bola Como que ele tá? Esse tem bastante ó Mas olha o preço 8 e pouco mais barato por enquanto 8.400 Vamos lá Próximo dos 59 Tem coisa boa aqui Vamos ver se tem Ó 8.000 Tá vendo? Próximo dos 59 É o mais barato 8.000 Não vou comprar porque Tá na média É o preço Praticamente o preço de venda De 7.400 A 8.000 coins Dentro de uma hora Ah Passou aqui Encontrou um por 500 Pô Comprou Beleza? Por que não dar esse lance? Temos que dar esse lance aqui E vamos ficar acompanhando Beleza? 20 e 56 minutinhos Mas Deu o lance Não Não procrastine né Já que nós já usamos essa palavra Outro aí ó Muito bom também Bo Bichon Esse aqui mesmo ó Vamos ver como ele tá Olha só 7.000 E já foi pro final ó Acabou Tá? Sempre carinho aqui Presta atenção Nesse jogador também Vamos pra mais um aqui ó Agora vamos pegar os pratas Os prateadinhas aí Que a gente chama Prata ouro Então Ricardo Prata ouro pelo preço Tá pessoal? Ah é esse daqui ó É esse Ricardo aqui Beleza? É Ricardo Ricardo mesmo Mas ele chama Ricardo Vaz T Vaz Espaço T T Olha só o preço desse cabra Ó 17.000 Acho que é o mais barato ali Se não me engano E acabou Só tem É raro tá Só tem duas páginas E olha só Algum desavisado Vai lançar aí no mercado Tá? Vai lançar por 3 Por 4 Ou por 1.000 e pouco Comprou Vendeu aí Tentem vender o mais barato possível Considerando 5% E aí O que é o mais barato possível Dentro das perspectivas desse item aqui Ah tem 15.000 aqui E aqui tem um de 16 O resto tudo mais caro Então vocês vão comprar Ah por 2 2.500 Não se por 7 Por 8 Tá? Não esbanja muito não Joga baixo Que aí quem tiver passando Vai comprar também Tá? Vamos lá Vamos passar para o próximo aqui Esse daqui Show de bola Evo Olha esse daqui Ok? Evo Como que ele tá? 14 Ó tem um lance aqui Eu vou dar esse lance 2.700 Sem ver os demais Tá? Olha só 13.000 12 12.000 Eu acho que é o mais barato aqui 12.000 coins Tá? 12.000 coins Isso aqui no evento Vai tá chovendo barato Então presta atenção Se vocês virem Que tem mais de uma página barato Não comprem Porque pode ser que ele já deu Aquela oscilada Então não é interessante Beleza? Outra coisa Compartilhem esse vídeo Porque quanto mais gente Souber desse vídeo aqui Ok? Melhor para o seu trade Melhor para o seu Porque vai ficando Cada vez mais escasso no mercado Beleza? Aí facilita o seu O meu E o nosso trade Beleza? Então compartilhem Não esqueçam disso Quem tá no Twitter Viu no Twitter Retwita Beleza? Dá aquele RT maroto lá Vamos lá para mais um aqui Show de bola Bom, vamos lá Esse aqui mesmo Esse primeirão aqui Ok? Batxogog Pesquisou 10.000 Vamos ver os lances 9.800 Ok 9.900 Comprei já E acabou 9.900 é o mais barato Tá vendo? Não tem mais Aqui O Eli O Eli Abessilva Show de bola Curtiu nossa Tela aí Vamos lá Vamos passando Tem mais um lance Mais dois dias lá Final Não tem lance Vamos interromper Só para a gente mandar uns abraços Rapidinho aqui Dar aquela atenção Ele tá fazendo uma pergunta Depois eu respondo Mas aí Rai foda Tio João O Luke Ex gordo Ian Lucas Oswaldo Punk Vinita Teste George Mascote Johnny Depois eu respondo todo mundo Aí Viu pessoal Que mandou mensagem Pode me mandar mensagem Que eu respondo aos poucos Aí Beleza? Vamos passar isso aqui Que esse aqui é clássico Tá pessoal Esse quem não viu Nas versões anteriores Esse é clássico Mas sempre tem um pessoal Que lança no mercado Cristiano Olha só como ele tá Cinquenta e pouco Cinquenta e nove Já tá caindo Cinquenta mil coins Quarenta e Quarenta e cinco Tá vendo? Quarenta e cinco Mais barato Vamos ver Cinquenta e nove minutinhos Quarenta e cinco Mais barato Tá vendo? O resto bem mais carinho Aí Consigo comprar barato Você tá muito bem Porque esse daqui É o mais carinho Do que eu vou apresentar Hoje aqui Beleza? Tenha cautela Pessoal Os itens aqui São tudo acima de sete Oito Dez mil coins Então cautela Ok? Depois Ah eu vi lá Tentei Não consegui Não Atenção Presta atenção Nas entrelinhas Ok? Eu falei muito bem Vejam As listas Tá? Vejam as páginas Opa Achou um barato O que eu falo? É bem barato O negócio tá dez mil coins Você encontrou por dois Não hesite comprar Não hesite comprar Principalmente se já é próximo Ali dos cinquenta e cinco Aos cinquenta e nove minutinhos Ali Beleza? É a dica que eu dou Vamos passar por mais um aqui N-chan Então N-T-X Ou N-T-C Já acha Tchau N-chan Vamos lá Olha esse aqui E acabou Só tem menos de uma página Aqui Mais barato Vinte e dois mil coins Então comprou barato Vendeu aí E conseguiu lucrar facilmente Com esse item também Vamos pra mais um aqui Não quero que esse vídeo Fique muito grande Hein pessoal Vou correr hein Vou correr agora Vamos lá Ainda quero mostrar O que nós vendemos lá Esse aqui é o Tomatsom Tomatatam É esse primeiro aqui Ok? Ó Quatorze Treze Ih acabou Uma página só hein Então vamos voltar Ó Treze Dezessete Dezesseis E quatorze Tá? Presta atenção Abaixo de dez mil Eu compraria Ok? Vamos lá pra mais um Certo Então Craft Vamos ver se é isso mesmo Então Craft Mas não é o primeiro aqui não Hein? Não é o primeiro que aparece não É esse aqui ó Emil Craft Então vamos lá Olha só Dezesseis Vamos ver esse lance Sete Tata tal Oito Novecentos Vamos Vamos Podia aparecer um Ó Oito Podia aparecer Ó lance aqui hein Esse lance Mais sete horas Vamos acompanhar Vamos acompanhar Acompanhe os lances também hein Passou Não deu Lista que vocês devem seguir aqui Todo pré Trade Ou todo pré evento hein Mais um aqui Na verdade pré trade Ou dentro do evento El Rajan Na verdade é El Hassan Né Vamos lá É É isso aqui ó Ok Vamos ver Nove Opa sete Quatrocentos Sete Trezentos Olha aí Tem dois hein Sete Trezentos Sete Quatrocentos Comprou abaixo Vendeu Beleza Esse por enquanto Tá na média hein Vamos ver esse aqui Esse tá sempre caro Galera Sempre tá caro Esse aqui ó Opa Cardona Cadê ele E agora É o Cardona Vamos ver se é o primeiro Esse aqui mesmo ó Pesquisou Ó Tem pouco hein Tem pouquíssimo E olha só Tudo carinho hein Pessoal Show de bola hein Vamos pra mais um Mesma coisa Esse aqui sempre carinho também hein Opa Opa Ibarbo Então Ibarbo Esse Ok Olha só Eita Esse daqui tá quase igual o Cristiano lá hein Bem carinho Bom hit aí ó Show de bola Tem um físico bom Cartinha bem ferrada aí hein Pro ataque Beleza Show de bola Comprou barato Usa pra trade Venda rapidamente aí Pra vocês poderem lucrar O Aher também Aher é A-J-E-R A-J-E-R Vamos ver O Christopher Aher Olha só Olha só Bem carinho hein Bem carinho também Algo interessante é A ficar de olho aí hein Vamos pra mais um aqui ó Esse daqui É o Esse tá muito bom Muito bom Vamos ver se eu consigo comprar um agora Esse primeiro ó George Margreter Vamos ver 8400 8200 1000 Ah vou dar esse lance aqui Vai Eita vim de alguma coisa hein Subiu lá Já vou ver 7600 8700 Ó 7 É o mais barato 7 hein Bom eu dei um lance Vamos tentar ganhar aqui lá Anotaram Então passa pro próximo Dibatze Então vamos lá Esse mesmo Bakaie Dibatze Caríssimo hein Olha só Olha só Fica ligado que eu vou mostrar uns Pra quem tem poucas coins também hein Poucas coins também vai conseguir lucrar E acabou Olha só hein Show de bola Essa lista com certeza vai dar pra lucrar No evento Vamos mais um aqui ó Porque tem muito desavisado aí Porque tem muito desavisado aí que lança as cartinhas bem Será que é um STRY STRY Cadê Aqui doido Opa Não É esse mesmo ó Jans STRIGER STRIGER LANCER Vamos ver 7708 E acabou Só tem esses aí hein Olha só que show de bola Vamos pra mais um aqui REPAS Esse aqui Não é raro hein Vamos ver JAN REPAS Vamos ver Olha lá Uh Tem um lance ali Legal hein Caraca Mas quantas horas Dois dias Ah não Até lá já Caducou Vamos pra mais um aqui ó Anotem Anotem Que é interessante Lei Opa Esse mesmo ó Team label 9 800 7500 Ó 7500 O mais barato hein Aí vamos ver o segundo 8400 8100 Então Deixou galera Deixou Dois 3.004 Comprou Beleza Mais um aqui É Dois S Y Vamos lá Oh não Ah W Aqui doido Alexander S.Rain Show de bola Vamos ver 11 9 Opa Peraí Ó Só tem um de 9 ali Peraí 9 11 Oh 900 Ó Vamos pegar esse aqui Deixa eu ver 9 11 Ó Se eu vender Eu lanço no Twitter lá hein Você viu que tava no 59 Vamos ver O outro aqui é 11700 11 Inteiro Beleza Vamos tentar vender esse daqui É só um teste que eu tô fazendo aqui Só pra mostrar pra vocês Se a gente conseguir vender aí Beleza Então vamos colocar aqui ó 10 Lucro é pouco Mas só pra mostrar pra vocês Que dá Vamos supor que a gente comprasse por 2, 3 mil Venderia aí por 10 e 500 Daria já um lucro bem interessante Vou tentar lançar dentro de uma hora aqui Tá 9100 10 e 500 É um pouco de lucro aí Só pra mostrar que dá pra vender Vamos ver Se eu conseguir vender nesse vídeo É legal Se eu não conseguir Daqui a uma hora Eu lanço de novo Eu lanço no Twitter pra vocês lá Beleza Vamos lá Vamos passar mais um aqui Terra e outra Só pra vocês verem também Que eu tenho coragem de comprar Tá Terra Terra Não Esse aqui ó Ok Hide Terra Vamos ver a best Pesquisou 11 11 Olha só E acabou 11 mil coins O mais barato Ok Vamos passar pro próximo Esse aqui ó Vamos ver se a gente consegue achar aqui de cara É Angel Mas vamos colocar Angelino Pronto Angelinho Ok Pesquisou 16, 17, 20 Olha só Anotem Esse aqui também tá muito bom Vamos pra mais um aqui Eu acho que não vou conseguir passar todos Vamos passar mais um aqui Vai Estefaniak Então Estefaniak Vamos lá Esse aqui ó Marvin Estefaniak Olha só Oh tem lance Ah mais dois 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 Ah é Esse é pra quem tem poucas coins Tá 1500 Olha só 1500 Tem um lance legal ali 1400 Ó 1200 Tá Eu acho que ele tá valendo aí uns 1500 Fiquem de olho aí Nos lances Tá Esse é pra quem tem poucas coins Tranquilos Então eu já vou dar esse lance aqui Ah só que 38 minutinhos Deixa ele ficar mais Descer mais o tempo dele aí Tá Então é isso aí pessoal Eu vou parar pela lista aqui Que eu quero mostrar outros itens pra vocês Tentem pegar também Já é fora da lista esse tá Esse Arthur aqui ó Esse Arthur do Barcelona Ele tá vendendo mais ou menos agora 1300 Vamos ver se é isso mesmo 1300 Ó só tem um hein Vou colocar 1400 Você vê em Quanto Ou 1200 1400 você vê a quantidade que tem Olha só Olha Ixi Página 1 Página 2 Página 3 Página 4 E tá nos 17 minutos ainda galera ó Muitos acima de 1400 Aliás 1400 aí no mínimo Tá Olha só Então que Ó 1300 Tá Então o que vocês vão fazer Tentar comprar abaixo aí de 1300 Tem um E tá saindo muito no mercado ó E já vendeu alguma coisa Eu vou tirar no meu lance Depois eu vou ver Eu tenho que entrar na minha lista de transferências lá de itens vendidos Tá Só pra mostrar pra vocês lá o que nós já vendemos Vamos lá Ó 1300 Já que eu tô aqui ó Tenta comprar mais barato aí Viu pessoal Lançou 1300 Considere 5% EA Beleza Deixa eu mostrar mais esse item aqui ó Esse é outro galera Dá pra vencer no lance E vender por 1000 coins Deixa eu pesquisar aqui Ó Ele tá agora 1200 É 1000 coins galera Sempre próximo do 59 Tem alguma coisa interessante Então vamos correr lá pra ver Isso é ritmo Beleza O pessoal tem comprado pra usar aí Nos seus jogos aí Principalmente Meio e ataque Parte ofensiva aí do time Beleza Faz o jogador correr um pouco mais aí Ó 1000 Voltou 1100 foi o mais barato ali né Ó 1000 tá vendo ó Eu compraria e venderia por 1200 Eu vou deixar esse aí por enquanto Mas na outra passada que eu vou dar aqui Com certeza eu vou comprar e vender Eu só não vou fazer isso agora pra não perder tempo Esse eu venci no lance 650 Então o mais barato ali Tá 1000 Então eu vou pegar esse aqui Já vou vender ele aqui ó Vender ele aqui Vamos colocar 1000 vai Ganhamos por 650 né Então estamos no lucro Ou 1200 Vamos pegar 1200 Esse aqui é difícil vocês perderem uma compra já aqui Ou um bid né Porque ele Além de tá saindo muito Esse eu vou lançar 1400 Eu comprei 1200 só pra mostrar pra vocês É ilustrando mesmo tá Mas Tentem comprar o mais barato possível Porque eu vou lançar 1400 Tem muito no mercado Mas muito mesmo Tá Mas dá pra comprar por 750 800 Outro que dá pra comprar é esse aqui ó Isso quem tem poucas coins hein pessoal Ó De Jong Esse mesmo Esse aqui Mais ainda Esse vende por 900 Então vamos tentar Vamos ver quanto que ele tá aqui 950 Ó Preço de venda 900 tá Dá pra comprar muitos aí por 700 Aqui é YB que eu tô dando aqui Né Sua outra plataforma aí Playstation Triângulo E círculo Certo Identifiquem pra ver se o item está bom na sua plataforma Também Estamos hoje na plataforma Xbox One Aqui é YB Só atualizando o mercado Ó Dá pra encontrar vários aí Vou colocar no background aí Por 750 Tá Bem baratinho aí E aí vocês lançam por 900 Cai bastante por 750 Vamos ver se nesse horário Eu tô aqui de manhã Ó 9 e meia Tá 9 e meia da manhã Tão tentando encontrar aqui Com certeza À tarde Vocês encontram bem mais aí Beleza Por quê Porque tem mais gente aí Ao vivo Lá na Nas transferências aí Tranquilos O que eu tenho que mostrar Vou mostrar minha lista de transferências aqui Tiraram meus lances ali Ah Charles Vou mostrar esse aqui também pra vocês Ó De Jong Ó Comprado por 700 750 Já vendemos 900 Comprou Vendeu Comprou Vendeu Trem no jogador Esse também Mesma coisa lá Que eu mostrei do ritmo Tanto ritmo prata Ritmo ouro Mesma coisa esse aqui Ó Trem no jogador Todos os atributos Comprou barato Preço de venda 1200 Vocês conseguem vender aí Tá Palermo aí O que mais tem aqui E tamo vendendo isso aí Ó Tá vendo Tô vendendo aqui Pro 10,500 Se eu conseguir vender Eu lanço lá No nosso Twitter Beleza O que que tiraram Meu lance aqui Vamos ver lá Aliás O que que eu tô ganhando Esse daqui tá Escasso né Já vendi Já vendi Ó Já compraram aquele de 17 Tá vendo Rapaz Aqui ó Ritmo Esse aqui ó Vamos ver esse lance aqui Ó Bom dar esses lances aqui ó Preço de venda 600 700 Coins desse daqui Então Tentem vencer sempre esses lances Ó 20 Aí vamos lá Nos 59 Esse é ritmo Tá E acabou Tá vendo Até 800 Dá pra pegar nesses itens aí O que mais aqui Tá Tentem vencer no lance Ó o Ivo aqui ó Tô perdendo Eita Olha só como a disputa tá grande Esse daqui Olha só hein 9 Será que deu esse lance Eu esqueci quanto que ele tá hein Vou deixar esse lance Vou ver quanto ele tá Eita Olha só Ah 11 11 11 Ah 11 Tudo bem Sem problema Tava 9 lá a disputa né Ok Deixa quieto A lista é tão grande galera Que não dá nem pra decorar os preços Você decora os Ó E tá Perdemos aí ó Mas olha só 9400 Com certeza o cara vai lançar agora por 11 aí Vai conseguir lucrar Fiquem ligados nessa lista aqui Melhor horário aí Opa Bid calls Um abraço Bid calls Melhor horário aí pra lucrar com isso daqui Com essa lista que eu passei 8 horas da manhã Tá 4 horas da manhã também Muito bom Tem muito dano sopa no mercado Depois das 4 da tarde 8 da noite Ou seja 20 horas Até Das 20 horas Até As 23 horas Tá 23 e 20 Por aí Esses são os melhores horários Agora Dentro do evento Full time Sempre que você for fazer Ligou o console Ligou o FIFA 19 Entrou no Ultimate Team Dá uma passada nessa lista aqui Que com certeza Algum item Vocês vão conseguir Ou dar lance Ou comprar Pra vocês já venderem de imediato aí Comprou? Não guardem Vendem de imediato Beleza? Aqui essa lista Ela dá uma oscilada aí 200, 300, 400, 500 coins aí Tanto pra cima Tanto pra baixo Tanto valoriza Tanto desvaloriza A média É essa daí Beleza? Então vamos lá pessoal Não vou ficar muito tempo não Hashtag aí ó Nos comentários Tá Nos comentários Hashtag Tem que ter um time competitivo Você montar isso aí É trade galera Então Hashtag EA Trade sim Hashtag EA Trade sim Vamos nessa galera Show de bola Tchau 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 Tchau